Pessoal, eu vou fazer um vídeo-resposta ao vídeo do Kogos que ele fez ontem criticando o meu vídeo sobre a noiva que disse que não aceitava submissão no casamento. Então, o Kogos não concordou com o meu vídeo, botou um monte de argumentos. O Kogos é um cara que eu respeito muito, portanto, eu acho que é justo eu argumentar com ele sobre a questão. Então, vou fazer um vídeo-resposta. Para quem não sabe, o Kogos está no canal dele Ocidente em Fúria, aqui no YouTube. É um canal muito bacana, recomendo que vocês vão lá, se inscrevam lá. Ele é um cara libertário também, mas ele é muito mais conservador do que eu. Então, ele tem toda uma ligação com a igreja católica e coisa e tal, e daí ele tem uma opinião diferente sobre a minha. Então, antes de mais nada, vamos relembrar o meu vídeo que eu fiz alguns dias atrás sobre esse caso, em que eu falei que achava perfeitamente válido o que a noiva disse. Ela disse que não queria a submissão nos votos de casamento. E eu falei, poxa, isso é perfeitamente válido por uma série de motivos. Principalmente porque o casamento, em última análise, é um contrato. E você não pode aceitar um contrato se você não quer uma das obrigações que está ali. O contrato se aceita quando você está de acordo com as obrigações de parte a parte. Pois bem, a crítica do Kogos veio em várias partes, mas, na verdade, eu nem precisaria fazer um vídeo de respostas sobre os pontos que ele levantou, porque eu falei de todos eles no meu vídeo mesmo. Por exemplo, ele falou que a submissão é um dever da mulher perante a igreja católica. E, bom, eu não sou católico, vocês sabem, eu sou ateu. Eu tenho um respeito enorme pelo catolicismo, minha família toda é católica, então eu tenho um respeito enorme, não tenho problema nenhum com isso. A questão toda é que eu realmente não conheço a igreja católica o suficiente para argumentar isso. Então, se ele está dizendo que na igreja católica a noiva deve ser submissa, ok. Mas ele tem que reconhecer que nos votos tradicionais da igreja católica não está a submissão. Eu falei isso aqui, eu falei isso no vídeo. Olha só, se você ver aqui, esses aqui são os votos católicos tradicionais. É lógico, em todo casamento os noivos podem escolher os votos que eles vão fazer. O voto ele fala ali na frente do padre, na hora do casamento, né. Mas o tradicional é esse aqui, você vai relembrar esse voto se você já casou. Eu casei, eu casei na igreja católica, estive num altar, eu sei que os votos são esses. Eu falei esses votos para uma pessoa uma vez na minha vida. Eu, fulano de tal, aceito você, fulana, como minha legítima esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza por todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Vocês conhecem essa frase, vocês já ouviram essa frase. Então, esses são os votos da igreja católica. Não tem submissão aqui. Em momento algum entra, esposa ser submissa ao marido ou mandar no marido. Então, eu fiquei confuso com isso. De novo, eu não conheço a igreja católica. Se o Kogos está dizendo que tem submissão, quem sou eu para discutir isso? Agora, eu falei, inclusive, do caso da princesa Diana, que nos votos da igreja anglicana tem que a mulher deve obedecer ao marido. Obedecer não é necessariamente a mesma coisa que submissão. É parecido, concordo. Mas, repara, isso é na igreja anglicana, não é na igreja católica. Então, se a mulher tem que ser submissa ou não ao marido, eu não sei. Mas que nos votos de casamento não consta submissão, não consta não. O tradicional não tem. E eu sei disso, porque eu casei. Eu tive numa igreja católica, eu me casei, eu falei esses votos para uma mulher uma vez na minha vida. Aliás, alguém que eu ainda respeito muito, tenho um carinho muito grande, o nosso casamento não deu muito certo. Não, deu certo. Deu certo durante um tempo. Mas quem é casado sabe que nunca é fácil esse troço. Então, deu certo durante um tempo, mas eu ainda tenho um respeito muito grande por ela, um carinho muito grande. Enfim, um outro ponto que o Cogos colocou é que a noiva seria feminaze, e por ela ter dito isso, por ela ter se recusado a falar em submissão e coisa e tal, que seria uma pessoa de esquerda e não sei o que lá. E eu discordo do Cogos. Eu não conheço ela, eu não tenho elemento nenhum para dizer isso. Veja, ela pode ter recusado a falar submissão justamente porque ela é católica e queria os votos católicos, queria os votos padrões da Igreja Católica que não contém submissão. Eu não sei. O que eu sei é o seguinte, aliás, isso é uma coisa que eu acho que é um princípio muito forte do libertarianismo. Eu sou libertário justamente porque eu não sei o que é melhor para as outras pessoas. Se eu soubesse o que é melhor para as outras pessoas, eu seria um socialista, que eu queria impor o que é melhor para os outros aí, mandar todo mundo fazer o que quer. Eu não sei. Eu não conheço a Inayá, que é a moça que falou submissa não. Agora, nem o Cogos conhece. O Cogos também falou um monte de coisa, que ela é feminista, que ela é feminaz e não sei o que lá. Ele não conhece ela. Ou pelo menos eu imagino que não. O fato é, não dá para você imaginar como é a forma ou a visão política de uma pessoa apenas por uma frase, num evento. Não dá para saber isso. E veja, entre eu e o Cogos, sabe quem é que sabe mais sobre a mulher? É o noivo dela. E o noivo dela disse sim lá no altar. Então, ou seja, meu amigo, ele está de acordo com isso. O que, quem sou eu, quem é o Cogos para falar alguma coisa sobre esse casamento? O cara aceitou, pô. Os dois aceitaram. Poxa, não tem nada de errado nisso. Veja, se ele acha que a mulher deve ser submissa ao homem na igreja católica, bom, isso é um negócio de igreja católica, isso daí eu não posso argumentar. Agora, o que eu sei é, submissão, meu amigo, pode ser uma coisa, se você quiser ser submisso, se é seu desejo, se é seu tipo, se você gosta disso, não tem problema nenhum, mas sempre tem que ser voluntário, tem que ser alguma coisa que a pessoa esteja confortável com aquilo. Isso é verdade. Outro ponto que o Cogos falou, e de novo, isso eu já tinha falado no meu vídeo, eu não precisava nem fazer um vídeo de resposta, porque era só ver meu vídeo de novo para ver que estava a resposta lá. Ele falou que casamento não é só um contrato, é um negócio espiritual, é o noivo a noiva e Deus, ou o noivo de Jesus Cristo, eu não sei. Enfim, eu deixei claro no meu vídeo também, eu falei, olha só, quando eu falo que casamento é um contrato, eu quero dizer que casamento é um contrato, além de outras coisas, lógico que casamento é mais do que um contrato para muita gente, mas no mínimo é um contrato, um casamento contém um contrato, que é justamente as partes aceitarem. O que é um contrato em direito? Um contrato em direito é justamente um termo, um documento, um conjunto de obrigações de parte a parte que as duas pessoas aceitam e cumprir. Então vai ter lá, obrigação de fulano é isso, 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 obrigação de cicrano é isso, 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 os dois assinam de forma livre e espontânea, sem pressão, sem forçar, sem ser forçado, no pleno gozo de suas capacidades mentais, os dois aceitam aquilo ali, isso é um contrato. Então, ah, o casamento tem toda uma parte espiritual, eu falei isso no vídeo, tem, eu entendo que tem, mas em última análise, do ponto de vista civil, ele é um contrato, em última análise. Então, evidentemente, que você não pode aceitar um contrato se tiver cláusulas que você não aceita. Você não pode virar num contrato e falar, olha, não, eu assino esse contrato, mas essa cláusula aqui eu não quero, não. Primeiro você tem que negociar com outra parte, outra parte tem que estar de acordo também. No caso lá da NIA, veja, o contrato é outra coisa, votos de casamento é só uma formalidade, não é, na verdade, não implica em nada, não quer dizer nada na prática, mas o que ela falou foi justamente o que ela aceitava e não aceitava no casamento. O noivo está de acordo? Estão ambos de acordo ali? Ambos aceitaram essas cláusulas? Poxa, pronto, resolvido o problema. Bom, o grande problema, então, assim, de novo, eu não entendo de igreja católica o suficiente para entrar no debate com o Corvos. O que eu entendo é o que eu falei aqui, eu acho que não tem lógica supor que a menina seja A ou B ou C ou D, a gente não sabe, eu não conheço ela, né, enfim. O fato é, se o marido aceitou, meu amigo, ele é o cara que está em melhor posição para decidir o que é melhor para ele. Aliás, como todas as pessoas, cada um está em melhor posição para decidir o que é melhor para si. Então não sou eu que vou falar o que é A ou é B, né, o erro para mim é sempre impor pela força, é imposição estatal. Mas tem uma parte do vídeo do Corvos que eu fiquei preocupado porque em determinado momento ele falou que libertarianismo pressupõe conservadorismo, que se você não for conservador, você não é libertário, que nós libertários somos a extrema da extrema direita. E este ponto, particularmente, não tem nada a ver com o vídeo, eu nem menciono isso no vídeo lá da moça, mas o ponto é que eu discordo frontalmente do Corvos nisso daí. Eu já falei, eu acho que sim, que hoje no Brasil, na situação atual, o movimento libertário tem mais identidade com a direita do que com a esquerda, eu concordo com esse ponto, a esquerda brasileira é extremamente socialista, é extremamente controladora, mas isso não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, que o libertarianismo tenha que estar ligado com o conservadorismo. Até porque, na verdade, é uma premissa meio problemática aí, porque, veja, se você entende o conservadorismo como uma coisa coercitiva, obrigatória, então isso não está sendo libertário. Libertário é justamente, você é o que você é. Ah, você é conservador e é libertário? Ótimo, não tem problema nenhum. Você é religioso e é libertário? Não tem problema nenhum. Você é de esquerda e é libertário? Meu amigo, desde que você não imponha a sua visão de mundo a outras pessoas, desde que você não queira obrigar, seja diretamente, seja através do governo, que pessoas façam algo porque você acha aquilo correto, você é libertário. Não tem problema. Ah, pode ter cristão libertário? É lógico que pode. Você pode ser cristão, acreditar em toda doutrina e não querer obrigar outras pessoas a seguir a sua doutrina. Só isso. Pode ter muçulmano libertário? Pode ter muçulmano libertário. Existem grupos de muçulmanos libertários. Ah, mas lá no Corão falam um monte de coisa que tem que... Não, é, na Bíblia também fala um monte de coisa também que não é libertário. Mas se você entender a base da crença, acreditar na religião e coisa e tal, mas não quiser impor isso a outras pessoas, não quiser obrigar a Sharia Law a outras pessoas, você é libertário, não tem nada de errado nisso. Ah, dá pra ser espírita libertário? Dá. Dá pra ser qualquer coisa libertário. Dá pra ser ateu libertário? Eu sou um ateu libertário. Não tem problema nenhum. Não quero impor isso a ninguém. Aliás, repito de novo, eu tenho um respeito muito grande pelo catolicismo. Minha família toda é católica, eu respeito muito isso. Mas, sinceramente, eu vejo o libertarianismo justamente com uma visão de que cada pessoa sabe o que é melhor pra si. Você não quer impor nada a outra pessoa. Então, essa visão de que o libertarianismo, pra ser libertário, tem que ser conservador, você estaria tentando impor uma moral sua à pessoa. E isso eu discordo. Eu acho que libertarianismo é uma coisa que está acima da moral. É um princípio que independe da moral que você tenha, e veja, não impede você de ter a moral, você pode acreditar em determinadas coisas, em determinadas condutas, você pode achar que a mulher deve ser submissa ao marido, não tem problema nenhum. Eu acho que talvez seja difícil você encontrar uma mulher que aceite isso também, mas você tem o direito de achar o que você quiser. A questão toda, justamente, é que você não pode impor a outras pessoas, seja com o uso da força, seja com o uso do Estado, essa sua vontade, essa sua opinião, essa sua moral. Mas, fora isso, eu acho que foi um desentendimento saudável, eu respeito muito o Pogos, eu entendo a posição dele, eu vejo que é uma visão realmente mais de direita, mais conservadora realmente sobre o libertarianismo, acho que isso não é errado, errado é você condicionar o libertarianismo a esse tipo de coisa. Isso eu discordo. Mas não deixem de ir lá no canal do Pogos, no Ocidente em Fúria, ver esse vídeo, tirem as conclusões suas, o que vocês acham do que ele falou lá, eu vou deixar o link do vídeo na descrição deste. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.